Foi na última sessão ordinária. Depois de passar por duas comissões, o projeto foi debatido e votado no plenário com emendas. De autoria do Executivo, o projeto cria o Programa Natal Solidário em Pato Branco, todos os anos, no mês de dezembro. A intenção é beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CAD único, mas não uma cesta comum. Devem fazer parte dela produtos diferenciados. Todos os vereadores que usaram a palavra apoiaram a iniciativa, pois há em Pato Branco famílias que necessitam dessa ajuda. No ano passado, nós tivemos aproximadamente 2.500, 2.700 famílias. Esse ano vai para 3.000 e pretendemos, no ano que vem, aumentar esse número. Trabalhando em cima do CAD único, as pessoas que têm esse registro junto à ação social. Então, a gente consegue aportar um número maior de famílias que poderão estar recebendo esse item.